E aí E aí E aí E aí E aí Que bagunça é Gente olha que bonitinha ficou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente hoje eu acordei com as meninas me ligando pra vir aqui correndo na cafeteria pegar um autógrafo desse cantor o nome dele é Kim Jong Min ele é bem famoso aqui na Coreia e ele é amigo do marido da minha amiga então hoje ele veio aqui na cafeteria deles e eu vim aqui correndo pegar um autógrafo nem o meu cabelo nem fiz uma maquiagem nem nada vim correndo Gente eu vou deixar o link de alguma música dele aqui na descrição pra vocês conhecerem E aí é oi e aí ransferta criptomo vizinho desep mar bedeutet vovete vizinho chanel vizinho 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 com ovo Obrigada Gente, o nome dessa comida é Shabu Shabu, é uma das minhas preferidas, vou mostrar para vocês como come Não, mas não há Eu também o meia, sou o meu Eu também a minha comida E aí Alguém. Eu te amo! Eu tenho 30 minutos atrás dele! 30 minutos atrás dele. Ele se torna para cá! Não, não. Eu acho que você tem que estar com uma boa coisa. Eu... Eu estou comendo. Eu estou comendo. A gente não tem alguma coisa. Não tem alguma coisa, mas não tem alguma coisa. Eu não sei se o que é mais muito diferente. Isso é muito bom. Sim, você pode usar o buraco. Se não quiser o buraco, precisa ver. Eu até morrendo agora, quase. Father, você está com a bisógenha. Eu sou um pai para comer. Eu sei que você tem muita gente. Você é muito bom. Você é muito bom. Você é muito bom. Seria muito boa. E aí Você tem aqui mais uma flor pra cima... Isso é muito grande... Tem uma barca grande romântica. Mas vocês estão aqui na minhavação? Então, eu fico de muito. Mais eu tô aqui na minhavação. É que eu estou vendo essa minhavação. Eu estou comprov de comer. Aqui a barca. Uma barca somenteiriça. Ficou com um bote aqui. Porém, eu não sei. Eu acho que tem um tempo de ver, não são bocados. Porque a cara do tempo, oTHER Nesa da em ter uma boa vontade. Então, então, mas fica um pouco mais ruim. Mas hoje, é claro que tem mais vapor. Mas aqui está você consegue ver com que você vai pegar. Ah, é bem saudável. É muito feliz. Olha só. É muito bonito. Que bagunça é essa aqui? Que bagunça! Agora ela vai me ensinar a fazer um... Sabe aquelas barrinhas de cereais que a gente compra de proteína? Então ela vai me ensinar a fazer. Eu vou mostrar pra vocês. Aí aqui ela cortou picadinho. Aqui nozes e aqui amêndoa. Nozes e amêndoa. Então agora eu vou dar uma... A gente vai dar uma mexidinha aqui sem óleo, hein? Isso aqui é semente de girassol. Vou colocar um pouquinho também. Não precisa pôr óleo. Dá uma esquentada boa neles aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho de aveia. Colocar aveia. Mexe também. Daí depois de mexer, a gente vai pôr... Daí aqui na outra panela, ela vai pôr a glicose. Então não é muito providão como eu vou colocar um cupido. Você vai dar uma bagunça mais diferente se dá ok? Assim mesmo, como você vai dar uma ordem dimosição de bolso. Não ec trên pouquinho de fituridade. Nacionаний pode ser adicionada façada. São at stellen no謝謝. E aí depois de misturar tudo, coloca aqui em cima desse papel, olha como ficou. Estou e carazzo. Gente, olha que bonitinha ficou. A barrinha, olha, pouquíssimas calorias, saudável, e aí já era, colocar na bolsa, levar na bolsa, nasce, uns carros, saudável e aí já era. A bataíno, tá feito de gente lá? Coçado! Pai, a bataíno... Aqui tá o bataíno... Aqui tá o bataíno... Tabii que a bataíno... Tchau, tchau.